Uma das costuras mais fáceis que você vai fazer chama-se cardigan. Eu estou aqui com essa malha suede, ela é uma malha mais encorpada, grossinha, com a trama, sabe, bem fechadinha, que ajuda muito nesse tipo de modelagem. E vamos dobrar e cortar frente e costas separadamente. Nós vamos iniciar o corte pelas costas, então você vai posicionar a sua blusinha junto à dobra do tecido. Eu vou cortar essa blusa com 70 centímetros e já inicio aí com o corte pelo decote das costas. A margem do ombro eu vou deixar acima uns 2 centímetros e o meu ombro eu vou fazer ele com 9 centímetros. Aqui na lateral eu vou deixar margem de meio centímetro para costura, porque esse tecido ele já tem elastano na sua composição. Eu não vou arredondar seguindo o desenho da blusa não. Eu vou apenas retirar 2 centímetros aqui da lateral dessa blusa. Feito o corte das costas, nós vamos usar ele como base para estar cortando a frente. A frente a gente vai fazer ela com 75 centímetros. Eu esqueci de falar para vocês que eu separei 60 centímetros desse corte para a gente estar cortando a manga. Por isso que está parecendo que é pouco o tecido, mas não é não, é porque eu separei. Aí você vai posicionar a parte das costas que você cortou. Aí no meio da parte onde eu estou marcando agora, você vai marcar mais 10 centímetros. Vai posicionar a fita métrica da lateral para o meio da frente e corte do jeito que eu estou mostrando aí na tela. Você vai marcar com a fita métrica do ombro até o ponto de 37 centímetros e vai fazer esse corte aí na diagonal. Prestando muita atenção porque agora estamos fazendo o corte da frente. Agora eu vou retirar aqui a lateral já de uma vez e já deixar cortado essa parte para ficar mais fácil a gente fazer esse corte do lado. decote lá na frente. Você vai colocar sua régua ou a fita métrica e vai marcar 37 centímetros do jeito que eu estou posicionando. Mas aí você vai cortar desse jeito aí, na diagonal. os 37 centímetros. E agora você vai ligar esse ponto até a parte onde você cortou lá embaixo, que é o meio da peça. A barra desse cardigan, o punho e esse decote da frente que a gente está cortando, tem que ser cortado bem alinhado e sem repique. Porque eles não terão acabamento de bainha. Vamos fazer a queda de ombro aqui na parte da frente e a retirada de um centímetro da cava para um melhor caimento da peça. Eu vou acertar, porque quando eu retiro dois centímetros do ombro, o corte desce, fazendo o ombro ficar um pouco mais largo. Então, eu preciso acertar retirando aí essa pontinha que ficou passando aí da largura do ombro. O ombro precisa estar com nove centímetros. Retiro também aqui um centímetro da cava. Isso ajuda que a blusa não fica pegando, sabe? Quando vocês vestem assim, fica machucando debaixo do braço. Então, essa retirada é para isso. Feito o corte frente e costas. Nós vamos para as mangas. Eu vou cortar um revel também para as costas. Para a gente cortar as mangas, nós vamos pegar os 60 centímetros que eu reservei. E você tem que cortar as mangas da parte que estica. Não é no sentido do comprimento que ela vai esticar, não. Ela tem que esticar no sentido da largura do seu braço, para te dar conforto. Entendeu? Então, tem que prestar muita atenção aí nesse detalhe. Eu estou cortando aqui, ó, no sentido do fio, que me dá elasticidade e vai trazer conforto à minha peça. Agora, eu vou posicionar a blusinha pela dobra, desse jeito. Vou segurar aqui com a mão, ó. Vou jogar a minha blusinha sobre a minha mão. Fazendo assim, eu consigo enxergar a costura que está do lado de fora da cava, ó. E fazer a curvatura necessária para a gente fazer o corte dessa manga. Eu fiz o corte dessa manga com menos um centímetro. Porque eu não quero que ela fique nem apertadinha demais e nem larga demais. Agora, para você encontrar a medida do seu pulso, você vai colocar, né, a fita métrica. E deixar uns três centímetros para ficar frouxinho, não ficar com muita arrochada. A não ser que você goste, né, da blusa bem apertadinha, bem coladinha. Eu prefiro deixar ela mais larguinha um pouco. Então, eu vou deixar a minha com uns dois centímetros a mais. E eu esqueci de falar para vocês também que o suede, ele é muito grosso. A tesoura tem que estar afiadíssima. E eu cortei as mangas separadamente. Usaremos a outra parte da manga como base para a gente cortar a segunda parte da manga. Depois das duas manguinhas cortadas, você vai posicionar uma sobre a outra nessa posição aí que está na tela. E vai retirar um centímetro. Essa parte que foi retirada um centímetro, será a parte da frente. Tem que marcar ela. Vamos iniciar a costura fazendo a colocação do revel na parte das costas. Em seguida, fecharemos os ombros, as laterais e as mangas. Aqui, ó, é o corte do revel. Eu posicionei as costas e fiz esse revel. Eu esqueci de mostrar para vocês lá no vídeo, mas não tem segredo. Você vai posicionar a sua blusa desse jeito, ó. Colocar o tecido no sentido que ele vai esticar, tá? Não pode esquecer desse detalhe, porque tem uma parte dele que não estica. E fazer um revel de uns seis centímetros, ou três dedinhos. Faz o acabamento na parte baixa dele aí, ó. Depois você vai unir direito com direito. E passar uma costura na overlock, unindo o revel com as costas. O revel das costas, ele não será sobreposto sobre a parte da frente. Então, você vai posicionar do jeito que eu estou mostrando aí na tela, ó. E vai passar uma costura. Desse jeito. No caso aí, eu já passei a costura. Agora, eu só vim mostrar para vocês aqui, ó. Com o que eu fiz. Viu, ó. E o acabamento fica desse jeito. Agora, nós vamos costurar junto a outra parte do ombro. Você vai apenas dobrar a parte que ficou o revel para o ombro. E a parte da frente costurar desse jeito aí que eu vou mostrar para vocês agora aí no vídeo. Esse pedacinho que ficou passando, você deve refilar com a tesoura e não deixar repique. Eu vim fazer um teste com o suede aqui na minha verdinha. E ele costurou muito bem. Pulou apenas um pontinho. Olha aí, ó. Eu fiz o teste da costura na minha zigue-zague. E esse tecido, ele não costurou na zigue-zague. Então, faça o teste primeiro para saber se esse tecido vai costurar na sua máquina. No caso, ele costurou aqui, ó. Porém, não é uma costura reforçada. Porque como o tecido é malha, ele pode pocar. Agora, a gente vai estar colocando a manga. Eu me atentei para unir costura com costura. Então, eu fui lá na máquina verdinha e fiz e prendi, né? Para ficar mais fácil. Então, você usa aí os truques que te favoreçam. Terminando a colocação dessas mangas, o cardigan estará pronto. Porque o acabamento do decote da frente, assimétrico, da barra e do punho, ficarão por conta da gramatura do tecido, que é bem espessa, bem grossa e não desfia. Essa malha suede que eu escolhi para estar fazendo esse cardigan é uma malha bem grossa e bem firme. No caso de você quiser fazer um suplex, uma outra sugestão de tecido também seria a liganete e o viscolaica. Eu já venho trazer o resultado da costura para vocês. Você sabe aquele tecido que abraça e aquece? Esse é o suede. É um tecido que vale muito a pena investir. Um tecido de alta qualidade e eu amei o resultado. Se você gostou da costura de hoje, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Um grande abraço e obrigada por assistir.